Deixa eu comprar aqui as minhas balas de metralhadora, né? Estou com 4 mil balas, velho. Deixa eu tomar a poção de velocidade pra chegar no bioma o mais rápido possível. Chegamos na jungle, galera. Welcome to the jungle! Welcome to the jungle! Agora é só achar uma entrada. Que no caso não é a minha. Calvície. Calvície é coisa séria, tá? Caraca, não tem entradas aqui, velho. Não tem calvície nessa selva, mano. Cara, acho que eu mesmo vou criar minha própria entrada aqui, tá ligado? Até que enfim uma caverna, cara. Metralhadora neles. Já achamos a nossa primeira casinha, velho. E... É, é, é... Tá, pega, velho. E só arrombando o bagulho aqui, mano. Só jogando bomba aqui, tá ligado? Caraca, eu não tô achando nada de bom, mano. Nada de importante eu tô achando aqui nessa bosta, velho. Caraca, eu quase faleci, velho. Quase faleci pro devorador de homens, bó. Ô, muito paia isso, tá? Só pra poder compensar o tempo de vocês, tá ligado? Cara, eu vou tentar enfrentar o olho de... O olho de cutiulo, velho. Vamos matar o olho, cara. Tentar matar o olho, né? Só espero que dê pra matar esse olho aí, velho. É só invocar... E matar. Tentar, na verdade, né? Eu estou confiante, velho. Ah, e os olhinhos dele não dropam, né? As lentes de contato, velho. Senão seria roubado, tá ligado? Pra ficar invocando vários olhos... Vários olhos de cutiulo. Tá fácil, mano. Tá de boa. Com a bota foguete, tá muito tranquilo, velho. Tá girando, tá girando. Tá metendo louco aqui, velho. Começou, começou a putaria. Mano, mas ele fica muito louquinho, né, velho? Caraca, ele fica muito louquinho, mano. Caraca, eu tô clicando em tudo aqui. Caraca, ele tá ficando louco. Ele tá louco, guys. Matei. Matei. Opa, eu sabia. Valeu muito mais a pena matar o olho de cutiulo, velho, do que simplesmente, sei lá, ir na jungle, tá ligado? Agora eu acho que eu posso ir na jungle com mais tranquilidade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cara, eu até enfrentaria outros, mas eu tô sem spawn. Eu tô sem bagulho pra chamar o olho de cutiulo, mano. O complicado é eu não ter a armadura completa de platina, cara. Isso tá me cobrando. Eu acho que eu vou descer na caverninha ali que eu tenho, ali embaixo, pra poder ver se eu acho platina, guys. Porque agora as poções eu tenho, tá ligado? Tá, eu vou descer nessa caverna. Lá pra baixo eu vou usar a poção do espeliólogo, né? Que ajuda a gente a ver baús, minérios. Mas aí a gente pode fazer alguma coisa, tá ligado? Porque eu preciso de muita platina pra fazer o peitoral e a botinha do personagem, mano. Poção do espeliólogo. Tá, beleza. Já dá pra ver aqui mais corações. Já dá pra ver corações aqui, meus consagrados. Vamos pegar esse corações. A poção tem 5 minutos, mano. Eu não posso perder esse tempo, tá ligado? É, acho que agora eu vou sair com a armadura completa de platina. Eu tô com 113 platinas. Ô, 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 ôpa, 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 meus amigos. Temos casinha por aqui, velho. Mano, olha o tanto de estátua que tem ali, velho. Olha o tanto de estátua que tem ali, velho. Mano, tem estátua até de caranguejo. Vou levar todas. Eu vou levar todas. Ah, não tem porcaria nenhuma aqui, velho. Minha poção de espeliólogo acabou, velho. Que merda. Holy shit, olha o tanto de platina que tem aqui, velho. E tem uma casa ali também. Mano, já tô com 228 platinas, velho. Outra casinha pra nós, guys. Outra casinha pra nós. Eles dizem que tem algo bom. Uh, tem uma bota de Hermes. Pra quem não sabe, a bota de Hermes é muito importante, velho. Muito, muito importante. Mano, se tiver de noite, eu vou usar esse invocação de ouro de cutiulo, mano. Caraca, essa mineração tá rendendo mais que o vídeo inteiro, velho. Isso é louco. Já dá pra fazer o peitoral. O peitoral vai 30 platina, mano. Caraca, e a bota, né? A bota de platina. Tá ficando de noite, eu já vou invocar o cutiulo de novo pra matar ele. Chegou de noite, agora é só matar esse firra do mamãe. Só invocar ele. Vai ser fácil, tá ligado? Vai ser moleza, mano. Agora eu tenho dash, ó. Posso escapar dele rapidinho. Vou derreter esse cara na porrada, velho. Aí meio que os minérios que ele vai dropar, eu vou fazer... Eu vou vender. Ah, é muito fácil. Eu achei fácil. É meio que era óbvio que ia ser fácil. Depois, quando você mata ele e vai tendo itens, né? Tem condições. Fica fácil. Vou colar aqui no goblin. Porjar novamente. Cara, nossa, ele vai cobrar 11 ouros. Tem que vir um encantamento bom. Senão eu vou ter gastado dinheiro à toa. Veio rápida. É, vai jogar mais bala por segundo. É, é melhor que nada. Eu não posso ficar abusando, jogando ouro ali. Porque eu não tenho ouro suficiente e pode vir item ruim. Quer dizer, pode vir encantamento ruim, tá ligado? Mas, mano, esse aqui foi o episódio. Não deu pra fazer muita coisa, assim. Muita afobação. Porque morri na jungle à toa, tá ligado? Mas deu pra pegar muito minério. Foi muito satisfatório pegar um monte de minério. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, Zé Nóis. Fui. Peace. E aí, tchau.